O novo marco regulatório das organizações da sociedade civil foi tema de palestra promovida pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Em vigor desde janeiro, a nova legislação federal estabeleceu regras específicas para as parcerias firmadas entre poder público e entidades do terceiro setor. E essas entidades do terceiro setor, por questão de natureza privada, não tinham uma fiscalização tão organizada, diríamos assim. E esse marco regulatório veio justamente a regularizar isso, a disciplinar, primeiro, de que forma se dá a relação entre o Estado e essas entidades, como que elas receberão esses recursos, qual é o termo de parceria ou de fomento ou acordo de colaboração que será firmado, explicitando qual é o plano de trabalho, os recursos serão repassados e essas entidades precisam prestar contas para os órgãos repassadores. Somente no Rio Grande do Sul, existem 71 mil entidades que recebem recursos para a implantação de políticas públicas. No país, esse número chega a 323 mil. Essa palestra de hoje, ela vem com o intuito de esclarecer, de tirar todas as dúvidas para mostrar essa nova lei, esse novo marco regulatório e para que todas as secretarias, para que as entidades possam se relacionar, possam criar os seus modelos de parcerias, que com certeza vai vir para beneficiar ainda mais a população com a transparência e com o controle dos resultados.